Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Jesus, a luz do mundo. A modesta e significativa aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da dignidade sem jaça. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar outros povos quando chegasse o seu Messias que desejavam seria sanguinário e vingativo. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e o esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e aos seus espirros para conseguir-lhes migalhas embora os detestassem com todas as forças do coração. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do pai. O comando espiritual do planeta, sarsa que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de paz, José e mãe Maria, foi encontrado no tempo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do calvário mesmo humilhado perdiu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são igual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao pai seu espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral. Cerco e senhor, consolador dos aflitos. Prova em conteste da solicitude do pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação, livre arbítrio. A luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são igual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao pai seu espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral. Cerco e senhor, consolador dos aflitos. Prova em conteste da solicitude do pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação, livre arbítrio. A luz do mundo acesa em meu coração. Quem é Jesus? 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 Do que será de tudo, de todos nós Ir embora ou me deixar levar, quem vai? Mas quem vai ficar em meio a tantas guerras Feras, eras de rancor, quem vai dizer de amor? E num mundo onde muita coisa é cara e sem valor Quem vai dizer de amor? De amor Ontem eu olhei pro sol e enxerguei no barco Eu tentei gritar, mas fiquei calado E não vou perder a minha chance agora, não Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso Sei que existe o bem, sei o que é errado E se eu não disser, quem vai dizer? Que amor Ontem eu olhei pro sol e enxerguei no barco Eu tentei gritar, mas fiquei calado E não vou perder a minha chance agora, não Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso Sei que existe o bem, sei o que é errado E se eu não disser, quem vai dizer? O bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar Os bons predominarem Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça Fonte do bem e da felicidade Todos vós, de fé e de boa vontade Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo Na grande obra da regeneração E colhereis pelo céntubulo O grão que houver de semeado Quem vai dizer de amor Grupo Bem Este programa é feito para você Ligue pra nós O telefone é 21-984-86-7633 Mande seu feedback pelo WhatsApp A sua opinião é muito importante Ah, essas canções e muitas outras Estão disponíveis no meu canal no YouTube Todos os meus álbuns em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda a divulgar mais o bem Obrigado Senhor Gratidão O novo álbum de Carlinhos Conceição Já venda em todos os aplicativos de música Ei, escuta a canção Ei, ressoa em teu coração E o vento traz de longe São os ecos do monte A voz do verbo de Deus Ainda ecoa no universo Está gravada na tua mente Basta ouvir a razão Basta ouvir a razão Ei, quando a dúvida bater Ei, quando a dúvida bater A voz do verbo de Deus A voz do verbo de Deus A voz do verbo de Deus O universo está gravada na tua mente Basta ouvir a razão 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 Clésio e a razão Clésio e Adolfo Clésio e Adolfo Ecos do monte Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro Nas redes sociais Não perca tempo Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram Com o arroba Com o arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba rádio Underline RJ Underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser Segue lá Não é preciso ver Deus Pra saber que Ele existe É só sentir na pele o calor do sol te aquecer E as notas da chuva que com amor molham você Não é preciso ver Deus Pra saber que Ele te ama Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar Te carrega no colo e te mostra o que é amar E assim Nos passos do Senhor Saibamos dividir todo esse amor E a divina luz vem pra nos dar E assim Com eterna gratidão Possamos socorrer a cada irmão Que a vida nos trouxer ao nosso caminhar Tenha fé na vida E siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Tenha fé na vida E siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Tenha fé na vida Tenha fé na vida Tenha fé na vida E siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Não é preciso ver Deus Para saber que Ele existe É só sentir na pele o calor Do sol te aquecer As gotas da chuva Que com amor Que com amor Molham você Não é preciso ver Deus Não é preciso ver Deus Para saber que Ele te ama Se nos momentos mais difíceis É quem vem te amparar Te carregar no pó E te mostro E te mostro o que é amar E assim Nos passos do Senhor Saibamos dividir Todo esse amor E a divina luz Vem pra nos dar E assim Com eterna gratidão Possamos socorrer A cada irmão Que a vida nos trouxera Ao nosso caminhar Tenha fé na vida E siga Ricardo Costa Não é preciso ver Deus Os miseráveis Avolumavam-se E os sem terra Sem teto Sem trabalho Entregavam-se A hediondez Da rapina Da ociosidade Nos antros Em que se omiseavam As classes Em que a sociedade Dividia-se Caracterizava A dureza Dos corações E o seu comportamento cruel A paisagem humana Era assinalada Pela ignorância E pela sordidez Resultante Da situação De miséria Econômica E moral Aparentemente Naqueles dias Uma calmaria Pareceu tomar corpo Durante o período Inicial Em que ele veio Comungar Com os seus Aqueles Que não tinham A ninguém Nem quase O direito De viver Ele Iniciou Seu mistério O seu mistério De libertação De consciências Objetivava Objetivava Simples E nobre Ele caminha Ele caminha Poster O seu relento Foi criado Foi criado em Nazaré Dos mestres Também pescador Também pescador de almas Mas quem é Perfumou a galiléia Morreu em Jerusalém Mas deixou O seu bilenar É cordeiro de javé Foi de servo Mais humilde A mestre dos mestres Quem é Sal do sal do sal Da terra Desse mundo Ele não é Fez da cruz Da iniquidade A cruz Da caridade Quem é Chegou Ao som De trombetas Santo Ventre De mulher Suprassomo Do planeta O espírito Da letra Quem é Foi Pai nosso Na montanha Marujo Em Genezaré Também Pescador De almas Médico De almas Quem é Perfumou A galiléia Morreu Em Jerusalém Mas deixou Pelas Judéias Pegadas Do homem De bem Foi Pai nosso Na montanha Marujo Em Genezaré Também Pescador De almas Médico De almas Quem é Perfumou A galiléia Morreu Em Jerusalém Mas deixou Pelas Judéias Pegadas Do homem De bem Este homem Quem é Faixa do álbum Gratidão Tchau Você ouviu O programa A música espírita Está no ar Com Carlinhos Conceição M일� Música 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 Tchau.